Música Eleições 2014, o candidato do PT pela coligação Minas pra Você ao governo de Minas, Fernando Pimentel, participou hoje de uma reunião com os gestores dos Correios e Telégrafos. Já o candidato do PSDB ao governo do Estado pela coligação Todos por Minas, Pimenta da Veiga, visitou a região central de Santa Luzia e Vespasiano. Todos os outros candidatos cumpriram a agenda hoje, exceto André Antônio Alves, do PHS. Tarcísio Delgado, do PSB, participou de um encontro com políticos na Praça 7 e no Mercado Central. Candidato do PSTU, Fidelis Alcântara, participou de reunião com apoiadores da campanha. Eduardo Ferreira, do PSDC, se reuniu com o partido e encontrou lideranças políticas em Tapecerica. A candidata Cleide Donária, do PCO, participou de um curso político em São Paulo. Túlio Lopes, do PCB, se reuniu com professores universitários e participa do Comitê Mineiro de Solidariedade à Palestina agora à noite. E a candidata à vice-presidência pelo PSB, Marina Silva, está em Belo Horizonte, aqui no estúdio Carlos Indenberg, para comentar o motivo dessa visita. Boa noite, Indenberg. Boa noite, Monique. É a campanha, Monique. É hora de pedir voto, né? Então tem que botar o pé na estrada, tem que ir para a rua. É o que ela fez aqui em Belo Horizonte hoje. Foi à Praça 7, andou pelo Mercado Central, enfim, pedindo voto e em apoio ao candidato do partido dela, do PSB, ao governo do estado, o Tarcílio Delgado, que saiu por último e é preciso agora andar depressa para conquistar alguma coisa, né? E por que ela e não o Eduardo Campos? É porque eles estão dividindo. Ela vai a uma cidade, o Eduardo Campos vai a outra, sábado agora, por exemplo, o Eduardo Campos vai a Juiz de Fora, que é a cidade lá do Tarcílio Delgado, onde ele foi prefeito. Eles estão dividindo esse esforço aí para ir atrás do voto. E a Marina está aqui hoje, né, na sede do Grupo Bandeirantes. A Marina está aqui hoje, eu vou entrevistá-la logo mais, dentro do programa Bande Eleições. Bande Eleições vai ser a primeira entrevistada nessa série e eu acho que a gente vai ter, vamos colocar aí no ar na semana que vem, segunda-feira à noite e certamente alguma novidade para a gente. Muito obrigada pela participação. Boa noite. Boa noite, Monique. O sistema que unifica o recolhimento de impostos em uma única guia de pagamento poderá ser ampliado para outros setores a partir do ano que vem. E empresários mineiros estão animados com a possibilidade de poder optar pelo Super Simples. A cadeira ao lado vai ficar vazia por pouco tempo. No que depender de Priscila, o escritório de advocacia vai aumentar o número de funcionários. O motivo da empolgação? A redução da carga tributária, graças à inclusão da categoria no Super Simples. Pagando menos impostos, eu acho que vai ter mais dinheiro para investir na própria empresa, né, quem sabe até contratar outro advogado para poder nos auxiliar aqui na demanda. 140 novas categorias profissionais vão poder optar pelo Super Simples. O sistema que simplifica e reduz a carga de impostos vai beneficiar 450 mil micro e pequenas empresas. Com o Super Simples, a burocracia diminui. Seis guias de recolhimento de impostos vão ser substituídas por apenas uma. E a tributação deve cair em média cerca de 40%. Advogados, fisioterapeutas, engenheiros e dentistas estão entre os prestadores de serviços que poderão optar pelo novo regime. O projeto, aprovado pelo Congresso, ainda depende de sanção da Presidência da República. Isso ajuda na melhoria do ambiente dos negócios. Se eu consigo vender mais, o Estado também arrecada. Apesar de já ter autorização, este salão de beleza ainda não estava no Super Simples. A dona diz que vai fazer a opção o mais rápido possível. Quando o governo reduz a carga tributária, ele está dizendo ao empresário, você pode investir mais, você pode contratar mais, você tem dinheiro no caixa, você cresce e o país também cresce. Redução de impostos que esta clínica de estética também quer aproveitar. O que a gente gastaria com impostos, ela permitiria que a gente reinvestisse. Trazendo com isso uma ampliação, um crescimento, melhoria no faturamento. O mercado de trabalho começou a ser afetado pela atual crise da economia brasileira em 2014. Acompanhe no comentário de Inácia Soares. O que não tem faltado nos últimos meses são notícias ruins sobre a economia brasileira. Ao lado da previsão de que o PIB deste ano poderá ficar abaixo de 1%, nós temos a taxa de juros Selic, que continua em 11%, desestimulando não apenas as compras mais caras dos consumidores, mas os investimentos das empresas em máquinas e equipamentos, que podem gerar mais trabalho e mais dinheiro no país. E por falar em trabalho, a última pesquisa do CAGED, o Cadastro Geral de Empregos do Ministério do Trabalho e Emprego, apontou que o mês de junho foi o pior na geração de vagas dos últimos 16 anos. Foram gerados apenas 25.363 empregos neste Brasilzão de mais de 200 milhões de habitantes. E olha que quando o emprego sente o peso da economia, é porque a situação já não anda bem há algum tempo. Como o demitir é caro no país, as empresas tentam remanejar outros custos antes de dispensar um trabalhador. Reduzem compras, reduzem produção, mudam escalas de trabalho, dão folgas para horas extras acumuladas. Enfim, 2014 vai chegar se arrastando até o Réveillon. Mas eu não acho que alguém vai deixar de estourar champanhe por causa disso, nem que seja sidra. Pelo contrário, vamos comemorar por termos conseguido vencer um ano tão atípico. E 2015, como será? Ah, vamos deixar essa conversa para a próxima safra de números? A seguir tem futebol aqui no Bande Minas. E ainda a construtora aponta falhas no projeto da obra do viaduto que desabou e revela informações assustadoras. É daqui a pouquinho. Agora são 7 e 7. Jornal Bande Minas.